E daí, gurizada, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal O Exército de Homens Só. Eu sou Eder Becker e hoje nós vamos começar a comentar as faixas de um dos discos mais importantes da história do rock. É o meu disco preferido, que é o Pink Floyd The Wall, lançado em 1979, para ser mais exato no dia 30 de novembro, The Wall, que é o décimo primeiro álbum de estúdio da banda. Então, nesse vídeo, comentar um pouco sobre a história do The Wall, um breve resumo e também comentar a primeira faixa do disco. Então, é importante você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Como surgiu o conceito do The Wall, que é um álbum conceitual, é um álbum progressivo, um disco que podemos dizer que tem início, meio e fim. O The Wall surge, na verdade, ainda em 1977, quando a banda fez o último show no Canadá, um show em estádios. Essa foi a primeira turnê que o Floyd fez shows em estádios. E o Roger Waters detestava, na verdade, tocar para grandes públicos em estádios. O último show da turnê foi no dia 6 de julho. Mas o que aconteceu nesse show no Canadá? Quando o Roger Waters foi tocar a quarta faixa do show, que é a canção Bigs and the Wind, em parte 2, começou gritos e a galera começou a soltar fogos dentro de um artifício no estádio. Ah, por Deus, por Deus, pariu de deixar os fogos e gritar e gritar. Eu estou tentando cantar a canção. E um fã que estava bem na frente do Roger Waters começou a gritar e queria que ele tocasse outra canção. E o Roger Waters pegou e deu uma guspada no fã lá e xingou todo mundo, chegou. Aí depois, nos bastidores, no camarim, ele se estranhou com o empresário da banda, que na época era o Steve Orrocky, onde o mesmo tenta lhe acertar um golpe de karatê, só que a tentativa foi frustrada e ele acabou machucando o pé. Aí, nesse dia, estava a Caroline Christine, que era esposa do Roger Waters na época, o Bob Andrew, que era amigo de sua esposa, e mais um psiquiatra. E eles pegaram e levaram o Roger Waters até um pronto-socorro. E lá, o Roger Waters confessou do sentimento que ele tinha de alienação entre ele e o público. E ali começou a surgir a ideia do The Wall, onde ele começou a relatar também que parecia que cerguei uma parede entre ele e o público. Aí, beleza, a turnê acabou. Cada um seguiu seu rumo. Os demais integrantes da banda, por exemplo, o David Hillmore lançou seu primeiro disco solo. O Richard White e o Nick Mason foram produzir e também lançaram seus discos solos e produziram outras bandas. E o Roger Waters ficou só ele compondo material para um próximo disco, que compôs duas temáticas, digamos assim. A primeira é intitulada Bricks in the Wall e o segundo, que foi rejeitado pela votação da banda, que seria o primeiro disco solo lançado em 1984. Eu não sei pronunciar esse nome do disco solo, do primeiro disco solo, pois é muito extenso e eu não sei falar inglês. Então, a galera curtiu as ideias do Bricks in the Wall e era um material com 90 minutos, uma fita com 90 minutos, só que as ideias estavam todas super embaraçadas. Era um ótimo material, só que as ideias estavam muito confusas. Aí que entra em cena o papel importantíssimo do Bob Inseli, que foi o produtor do disco The Wall. Certa noite, o Bob Inseli pegou essa fita de 90 minutos, levou para o seu apartamento e virou a noite, escrevendo. Escreveu 40 páginas, como se estivesse escrevendo para um roteiro de um filme. Aí ele voltou, se reuniu com a banda e mostrou o material ali, tudo organizado, como deveria de ser o disco The Wall. sugeriu a Roger Waters, para não ficar uma obra muito autobiográfica, sugeriu a Roger Waters e alguns conflitos pessoais seus, seu pai, Eric Vesher Waters, que foi dado como desaparecido no dia 14 de fevereiro de 1944, na Batalha de Insel, na Itália, quando Roger Waters tinha alguns meses, sendo que Roger Waters nasceu no dia 6 de setembro de 1943. E a história de um membro fundador da banda, Sid Barrett, falecido em 2006, enlouqueceu por causa do uso abusivo da LSD. O Waters tinha uma ideia já de mente de um disco, uma turnê e um filme. Isso era em julho de 1978. O primeiro dia em que o Bob Inseli vai ao estúdio, já tem uma primeira treta com o Roger Waters. Pois esse, o Bob Inseli, chegou atrasado. E o Roger Waters pegou e xingou ele na frente dos demais integrantes da banda. Isso não agradou nem um pouco o Bob Inseli, que chamou o Roger Waters com canto e deu aquele esporro nele. E ameaçou, disse que nunca mais faça isso na frente das demais pessoas. Aí o Roger Waters teve que baixar o tom ali. Mas mesmo assim, eles continuavam durante as gravações, era muita desunião, era muita treta. E no final já das gravações do The Wall e a gravadora queria que o disco fosse lançado antes do Natal de 79. Só que faltava colocar os teclados. O Richard Light, que era o tecladista, decidiu ir visitar a família. Aí o Roger Waters ligou pra ele e falou ó cara, seguinte, falta tu voltar e colocar os teclados nas músicas. E ele falou negativo, eu não vou cancelar minhas férias pra ir colocar os teclados. Quando chegar eu coloco. Aí o Roger Waters ficou furioso. Quando ele voltou de férias, ele foi demitido pelo Roger Waters com aprovação dos demais integrantes da banda. Aí o que acontece é que quem toca teclados em boa parte do The Wall é o Bob Hensley. Só que eles também já tinham chamado através do Alan Parkinson, o engenheiro de som, o James Gutierre, Guthierre, turnê é essa. Lembrando, gurizada, que o Richard White, ele foi contratado como músico para finalizar o The Wall e também para a turnê. Faixa 1, In The Flash, com ponto de interrogação. Nela, vamos ouvir no comecinho a última faixa do lado 4 do disco, que é Outside The All, pois vem o peso que é a faixa In The Flash, um ponto de interrogação. O Ginela Pink, que já está a caráter de um ditador, de um fascista, convida o público a entrar em sua história, a conhecer a sua história e descobrir o que aconteceu para o tornar uma pessoa tão fria e cruel. A gente vê esse convite no verso, que é o seguinte, abre aspas, se você quer saber o que há por trás desses olhos, terá que abrir caminhos através desse disfarce. Fecha aspas, além, é claro, dessa canção ela remeter à guerra, um bombardeio. A primeira faixa In The Flash na verdade é um convite que Pink faz a conhecer a sua história através de cada faixa. É interessante falar também que no filme The Wall inicia com uma canção de uma cantora famosa nos anos 30 e 40, Vera Lynn, que também tem uma canção no The Wall que faz referência a Vera Lynn. Só que no filme The Wall ela canta a música The Little Boy Death Santa Claus Forgot, ou seja, o garoto que Papai Noel esqueceu. Então é segurizado, esse vídeo foi um pouco mais longo. Fui um forte abraço que o vídeo é o vídeo de ser todos.